Entre, garoto. Me, 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 me. Eu não me sinto. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue se perder. Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. O que vou... Tente de novo. Por que isso? Vou ser lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus. Não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta. Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto. Debaixo do piso. Agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior. Mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah. Você sabe muito bem a resposta pra isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada. Tão... Superior a nós. Tão inteligente. E então, vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Não. Mas eu quero sim. Saia... Da minha... Casa. Você... Você vai ter que me matar pra isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Eu... Não... Não... Não! Não... 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 Certo... Minha vez! Mas que decepção! Pode vir, então. É inútil! É inútil! Você está mesmo tentando? Vamos lá, Loco! Sou eu! Fala o que eu quero saber e a dor para! É bem simples! Por que tem suas camas, Matheus? Sou eu! Sou eu! Caminha! Caminha! Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Velho e lerdo... Midgard! Você jamais deveria ter vindo para Midgard! Então... Quer tentar de novo? Você fala demais! Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Não vai! Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos, Desculpa! Vamos, Desculpa! Vamos, Desculpa! No problemos! Do nada! Não vai! Tem, Desculpa! Do nada! Ah, ainda tá me sediando! O que você tá escondendo? Ah, o que você é convertido? Ah, o que você tá escondendo? Ah, o que você tá escondendo? Ahahahah! Ahahahah! Já tá indo embora? Ahahahah! Quando o Jin me disse que ia ser aqui, eu só queria respostas, mas... VOCÊ! VOCÊ! Quer ser orgulhoso? Não adianta ter tudo pra cima de mim! Eu sempre vou voltar! Esse velho corpo vai ceder! Mas antes de acabar com isso... Quero que saiba de uma comissária! Eu não sinto... NADA! VOCÊ VIL COM OS PRÓPRIOS OLHOS! NÃO PODE ME PERIR! NADA PODE! NÃO PODE ME PERIR! NADA PODE! Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Não tinha que ser assim! PATÉTICO! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você... Sente tudo! E mesmo assim, não cansa de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Vamos lá! Eu não sei por nada! 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 Então você vai deso!! Ridiculo! Vou acabar com você! Você não pode me vencer! Vamos lá! Eu não sei por nada! 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 Eu quero te dar uma rota っ! Não! Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem! O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Garoto! Foi tanto, eu... eu pensei... Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Está tudo? Sim. So, estou com você dele?